Música Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Linguagem de Programação. Eu sou o Vanilson Braga e na aula de hoje vamos aprofundar mais alguns tópicos abordados na aula anterior. Você deve se lembrar do exemplo que utilizamos para poder fundamentar o que seria uma variável. Por exemplo, você decide dar um presente para o seu amigo. E no exemplo, vamos usar canetas dessa vez. Só que você não sabe a cor das canetas que seu amigo vai querer. O que você faz? Você compra um estojo de canetas. Posteriormente, seu amigo terá a oportunidade de escolher qual das cores de caneta ele quer. Em outras palavras, a única coisa que sabemos é que ele vai comprar caneta. O valor dessas canetas é variável. Outra coisa interessante é que esse estojo de caneta só serve para ser usado para canetas. Eu não posso usá-lo, por exemplo, para guardar lápis ou pincéis. Esse conceito é muito importante porque na aula anterior nós aprendemos que existem vários tipos diferentes de variáveis, que são classificados de acordo com o conteúdo que você quer guardar dentro delas. Se, por exemplo, eu criar uma variável chamada idade, que seja do tipo inteiro, eu só posso guardar nessa variável valores que sejam inteiros, ou seja, nada de números quebrados. Se eu quiser guardar uma fração, por exemplo, 3,9, eu preciso criar mais uma variável do tipo float, já que esse tipo de variável me permite guardar valores racionais, valores quebrados. Mas se eu quiser relacionar o conteúdo de uma variável com outra, por exemplo, somar ou subtrair o valor de duas variáveis, ou mesmo dar novos valores a uma variável que já foi criada. Nesse caso, vamos usar os operadores, que é o objetivo da aula de hoje. Vamos ver então no slide. Operadores, aritméticos e de atribuição. Quando você deseja relacionar o conteúdo de uma variável com outra, ou então modificar o conteúdo dela, tem o que nós chamamos de operadores, que são sinais, são símbolos específicos que servem para poder modificar. Um exemplo. Vou declarar uma variável inteira e vou chamá-la de op, de operação. O primeiro operador que vamos trabalhar vai ser o sinal de recebe ou atribuição, que é o sinal de igual, que vocês viram no código da aula passada. Diferentemente do que nós estamos habituados na programação, especificamente na linguagem C, o sinal de igual, ele não é usado para poder comparar valores. Ou seja, se eu digo que a variável A igual B, ponto e vírgula, ao contrário do que a intuição nos leva a pensar, eu não estou referenciando, ou melhor, eu estou perguntando se o conteúdo da variável A é igual ao conteúdo da variável B. Na verdade, esse sinal de igual único significa que eu estou pegando o conteúdo que está armazenado dentro da variável B e estou jogando dentro da variável A. É por isso que chamamos ele de atribuição. Um outro exemplo. Partindo dessa variável OP. A minha variável OP recebe 7. Significa na prática que eu estou pegando o valor 7, que é uma constante, um valor imutável, e jogando dentro da minha variável OP. A partir de agora, na prática, a minha variável OP tem o valor 7. Lembra do comando de impressão? Se na sequência do meu código eu desse um printf e pedisse para imprimir um determinado valor que fosse do tipo inteiro, lembra que a letra D é o que a gente usa para poder classificar os valores inteiros na expressão printf, que esteja armazenado na minha variável OP, o valor que ia aparecer na tela, seria exatamente o valor 7. Porque nessa expressão, nessa linha, eu atribuí a minha variável OP o valor 7. É uma coisa muito simples de compreender. Imagino que não vai haver dúvida nessa parte. eu também posso fazer com que uma variável receba o valor, o conteúdo de outra variável. Além da variável OP, vamos declarar aqui na frente a variável AB. lembrando que os nomes de variáveis poderiam ser também uma única letra, poderiam ser uma palavra, poderiam ser uma palavra misturada com números. A única regra é que eu não posso iniciar um nome de variável com números. Ou seja, a variável 2A, por exemplo, ela não poderia existir, porque ela está começando com um número. mas eu poderia sim criar uma variável que fosse chamada A2. Então, a regra de nome de variável é essa. Você não pode iniciar uma variável com um número. Mas um número pode estar contido no nome dela. Outra coisa importante é que a linguagem C é o que nós chamamos de case sensitive. Ou seja, ela é sensível ao tamanho, à fonte que você está usando. Especificamente, em maiúscula e minúscula. Ou seja, a variável AA não é a mesma coisa que a variável AA. Se você alternar a letra maiúscula. Ela diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Isso só é uma dica importante. Prosseguindo. Vou atribuir, primeiramente, a minha variável AB que eu acabei de declarar aqui na linha de cima. um determinado valor. AB recebe 5. Se eu fosse dar um printf na minha variável AB, o número 5 iria aparecer na tela. O que eu vou fazer agora? A minha variável OP recebe a minha variável AB. O que eu acabei de fazer? Eu transferi o conteúdo que estava na minha variável AB e passei para a minha variável OP. Ou seja, se eu desse um printf agora na minha variável OP, eu iria também mostrar o valor 5, porque o conteúdo está em ambas. uma outra técnica bacana que você pode utilizar e que inclusive foi usada na aula anterior é fazer com que uma variável receba o próprio conteúdo. se eu tenho, por exemplo, a minha variável OP e eu ponho ela para receber o valor 12. na linha seguinte eu uso a seguinte expressão OP recebe OP mais 3. Pergunta-se qual seria o conteúdo final armazenado na minha variável OP? Lembrando que na primeira linha ela recebeu o valor 12. Na segunda linha ela recebeu o mesmo conteúdo que já havia nela mais 3. Ou seja, 12, 13, 14, 15. O valor que apareceria na tela se desse um printf nessa variável seria o valor 15. Imagino que essa hora você já tenha aprendido esse conteúdo porque ele realmente é simples de compreender, não é nada tão complicado. Um exemplo prático caso você queira compilar e executar para poder testar em casa ou no seu ambiente de estudo. Vamos incluir. Ou melhor, fazer aqui embaixo para ter um pouco mais de espaço. incluir a biblioteca sdio.h chamar a função intman vou declarar vou declarar uma variável qualquer vou atribuir a ela o valor 7 e em seguida eu vou imprimir o conteúdo da variável. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Lembrando que dessa linha para cá, eu fiz uma quebra de linha artificial. Se você estiver digitando isso em um compilador ou em um texto qualquer, você não vai quebrar essa linha, você vai digitar na mesma linha. Aqui é porque não houve espaço no quadro. Então, eu coloquei as aspas, vírgula, coloquei o nome da variável. Automaticamente, esse valor será substituído pela expressão que eu coloquei aqui. Fazendo com que aqui apareça o valor 7 no lugar do nome da variável. É um exemplo bastante simples que vocês podem poder testar em casa para poder verificar. Pode, inclusive, ir mudando o valor 7 para outro valor qualquer e vendo que no final, quando você imprimir na tela, esse valor também vai ser mudado. Uma coisa interessante é que eu não tenho colocado assentos justamente porque eles não são reconhecidos quando você compila o programa. Para que eles sejam reconhecidos, você tem que incluir uma nova biblioteca, que agora de cabeça eu não lembro qual que é. Mas se você não incluir essa biblioteca, os assentos não serão reconhecidos. Ou seja, os caracteres que têm assento, assim como o seu cedilho e outros especiais, vão aparecer de maneira estranha na tela. Ótimo. Que outros operadores podem ser usados? Mais, menos, multiplicação e divisão. Lembrando que quando se trata de programação, nós usamos o símbolo de asterisco para referenciar a multiplicação. E a divisão, usamos o símbolo de barra. Esses são os operadores básicos da matemática, mas eles também são usados e são essenciais quando você trabalha com programação. Eles são usados para poder somar conteúdos de variáveis, diminuir e multiplicar, ou mesmo dividir. Por exemplo, eu tenho três variáveis. A variável A, a variável B e a variável R. E eu desejo, nesse momento, somar o conteúdo das duas variáveis, A e B, e armazenar esse conteúdo na variável R. Vamos atribuir à variável A o valor 3. Vamos atribuir à variável B o valor 4. A variável R recebe A mais B. Uma vez que a variável A tem o valor 3, e a variável B tem o valor 4, a variável R recebeu o valor da soma das duas, ou seja, 3 mais 4, 7. Se eu der um printf na minha variável R, imprimir um determinado valor inteiro, armazenado na minha variável R, eu vou imprimir, então, o valor 7. Lembrando que, na maioria das vezes, as pessoas vão querer que o usuário interaja com o programa, que ele escolha o valor das variáveis. Caso vocês se lembrem, a expressão para isso é o scanf. Um exemplo prático para poder finalizar. Como seria um algoritmo, um programa utilizado na linguagem C, que fizesse a soma de dois números inteiros, e imprimisse o resultado na tela, com interação com o usuário? Vamos incluir as bibliotecas. A stdio.h, para podermos usar as operações de entrada e saída, nesse caso, o printf scanf. Vamos chamar a função int main. Vou fechar ela aqui embaixo já. Vamos declarar as três variáveis. Int. A, B e C. Vamos pedir para que o usuário digite um valor para ser armazenado na variável A. Digite um valor. Vamos então ler um determinado valor, que seja do tipo inteiro, e em seguida vamos armazenar dentro da variável A. A maioria das pessoas, elas podem ter, a maioria das pessoas pode ter, aliás, uma certa ressalva quando vê o scanf, porque ele parece complicado, parece uma ordem de comandos estranha. Mas quando você lê, na verdade é simples. Lê um determinado valor inteiro e armazene na variável A. Vamos pedir para ele digitar um segundo valor. Digite um outro valor. Vamos pegar o que o usuário digitar e vamos ler um determinado valor do tipo inteiro e vamos armazenar na variável B. Pronto. Em seguida, vamos imprimir o resultado. Imprima um outro valor também do tipo inteiro que já está armazenado em A mais B. Ou, para ficar mais bonito ainda, para fazer o uso da variável C, podemos fazer da seguinte forma. C recebe A mais B printf um determinado valor inteiro armazenado em C. Por último, acabou não dando para colocar aqui. Vamos fazer o return 0 para poder finalizar o programa. E, perfeito. Eu sugiro como forma de atividade que você repita esse exercício, só que, dessa vez, utilizando os outros operadores. Multiplicação, divisão e subtração. Eu acho que não vai haver dúvidas com relação ao uso desses operadores que eles são simples. Outros operadores que também fazem parte, que também são muito usados, são os operadores relacionais. Os operadores relacionais e lógicos eles têm uma função um pouco diferente que vai ficar um pouco mais fácil de compreender quando vocês entenderem o conteúdo seguinte. Em suma, eles não têm a função de atribuir valores a variáveis ou de modificar, mas sim de comparar o conteúdo entre uma variável e outra. Entre eles, temos o igual, igual, também chamado de comparador de igualdade. Temos exclamação igual, que é o comparador de diferença. Temos o maior, o menor, o maior ou igual e o menor ou igual. Alguns deles, inclusive, vocês já devem ter estudado nas aulas simples de matemática na escola. O que que se sucede? Quando você pergunta se uma variável A é igual a uma variável B, você está querendo saber se o valor que está contido nessa variável é a mesma coisa que o valor contido nessa. Ou seja, em linhas gerais, eu estou querendo saber se um determinado símbolo ou se um determinado número contido numa variável é a mesma coisa do que está contido em outro. Obviamente, para isso, as variáveis têm que ser do mesmo tipo ou pelo menos em tipos que abrigam valores que sejam compatíveis. Por exemplo, sabemos que entre os números racionais, cuja declaração é Flut, existem todos os números que nós chamamos de quebrados, números fracionados, mas também os números inteiros. Eles fazem parte do conjunto do conjunto de variáveis do tipo Flut. Já entre as variáveis que são inteiras, eu tenho todos os números inteiros, mas eu não tenho os números que sejam fracionados. Então, eu posso sim comparar o conteúdo de uma variável do tipo Flut com uma variável inteira. E pode acontecer delas serem iguais, delas têm o mesmo valor, basta que nas duas tenha uma variável inteira. se em uma delas tiver uma variável, um valor, aliás, que seja fracionado, o valor de ponto flutuante, obviamente, eu não vou conseguir comparar as duas, porque no conjunto de números inteiros, eu não tenho nenhum número que seja quebrado. Mas números inteiros existem nos dois conjuntos. o outro comparador, que é um pouco diferente, o comparador de diferença, cujo símbolo é exclamação igual. O sentido dele, a função dele é fazer exatamente o oposto. Quando você usa esse comparador, você está perguntando se duas variáveis, se dois valores são diferentes, ou seja, ele vai retornar um valor positivo no caso desses valores deles não baterem um com o outro, deles serem diferentes, deles não terem o mesmo valor. Um exemplo interessante, eu declaro uma variável do tipo char. Para quem não se lembra as variáveis que são do tipo char, elas guardam valores de caracteres, símbolos, letras, etc. char letra 1, ponto e vírgula, vou fazer uma segunda declaração embaixo, char letra 2, eu vou atribuir a letra 1, o valor A. E vou atribuir a letra 2, o valor B. E pronto. Se eu usar o meu comparador de diferença, ele só vai retornar um valor positivo, só vai retornar um valor correto, se os dois conteúdos forem diferentes, nesse caso eles são. Então, ao comparar a variável A com a variável B, ele vai retornar uma sentença correta. como correto se os dois são diferentes? Porque esse é justamente o comparador de diferença. Se ao invés dele eu usasse o irmão gêmeo dele, se eu perguntasse se A é igual a B, nesse caso, aí sim ele iria retornar um valor errado. Justamente porque nesse caso eles não são o mesmo valor. Acho que deu para eu compreender. em suma, para fechar, os comparadores de igual e diferença servem para poder relacionar se um conteúdo é igual ou se ele é diferente do conteúdo que está na outra variável ou na outra expressão do lado oposto. os conteúdos de maior e menor eles são usados especificamente para números. Eles servem para perguntar se o conteúdo de uma variável ele é maior que o conteúdo de outra ou se o conteúdo de uma variável é menor que o conteúdo de outra ou se esse conteúdo é maior ou se ele é ainda igual ao conteúdo de outra ou se ele é maior ou melhor menor e igual ao conteúdo de outra. por exemplo se o valor de A fosse 2 e o valor de B fosse 3 ele na certa me retornaria como negativo essa expressão A maior que B negativo porque 2 não é maior que 3 se eu estou perguntando se A é menor que B e A é igual a 0 e B é igual a 1 ele vai retornar um valor positivo correto. se eu estou perguntando se A é maior ou igual a B e eles são iguais 3 e 3 ele também vai retornar um valor positivo se eu estou perguntando se A é menor ou igual a B e A é 5 e B é 3 ele vai retornar um valor negativo justamente porque 5 não é menor e muito menos igual a 3 como eu disse antes vocês vão entender um pouco melhor essa parte quando ela for explicada na prática e temos também um outro grupo de operadores relacionais que são os lógicos eles são muito usados quando você tem mais de uma sentença ao mesmo tempo por exemplo vamos declarar a variável A e a variável B ambas do tipo inteiro eu quero fazer uma expressão baseada na seguinte situação A recebe 5 e B recebe 2 e eu quero propor uma situação no caso da variável A ser maior que a variável B e também se a variável B é menor que 7 nesse caso a expressão que vai ser retornada vai ser positiva vai retornar como verdadeira porque as duas expressões são verdadeiras ao mesmo tempo A é maior que B e B menor que 7 então vamos adicionar o operador de E que é um operador lógico eu poderia testar da seguinte forma se A for maior que B ou B for igual a 0 diferentemente da expressão E a expressão ou ela não pede ela não implica ela não obriga que as duas afirmativas sejam verdadeiras basta que uma delas apenas seja verdadeira então A é maior que B correto mas B não é igual a 0 B é igual a 2 ainda assim essa expressão vai retornar como verdadeira porque eu estou perguntando estou induzindo uma situação caso A seja maior que B ou caso B seja igual a 0 embora a segunda expressão não tenha se realizado a primeira se realizou isso é o suficiente para tratá-la como verdadeira todo esse conteúdo sobre operadores lógicos especificamente os operadores de E e O estão sendo abordados de maneira bastante breve nessa aula até porque eles são um conteúdo a parte vocês vão compreender melhor a medida que a gente a medida que fomos progredindo nas atividades e a medida que fomos usando exemplos mais práticos entretanto se a turma precisar eu posso incluir uma apostila ou mesmo fazer um vídeo menor sobre esse tema infelizmente nós não podemos usar o estúdio para fazer ele porque ele é um pouco amplo e vai fugir um pouco do tema principal da aula até então temos trabalhado com os programas de uma forma direta e natural como se fossem ações frutos de um planejamento simples e bem calculado mas será que na vida real realmente funciona desse jeito? pensa bem você decide comprar pão e na sua cabeça da forma mais natural possível você decide criar um algoritmo para o pão que você vai comprar a maioria de vocês deve estar pensando agora num modelo bem simples como por exemplo eu me levanto eu vou até a padaria eu compro pão e eu volto mas na verdade o que você faz é eu levanto eu vou até a padaria e eu vejo se o meu pão favorito ainda está à venda caso ele esteja eu levo caso não eu procuro o meu biscoito favorito estão começando a compreender? a vida à nossa volta não trabalha de forma retilínea segundo o planejamento exato existe todo um enraizamento que define possibilidades que vão seguir um determinado caminho chamamos esses nós que definem a direção de estruturas de condição todos os elementos que vem após uma estrutura de condição tem uma relação imediata e completamente dependente dessa estrutura em 2009 no reboot de filmes da série Star Trek o embaixador Spock não conseguiu chegar a tempo de salvar o planeta Romulus isso gerou uma sequência de acontecimentos que o fez voltar no tempo e criar uma realidade alternativa onde o pai do capitão Kirk morre em combate a história seria completamente diferente se ele houvesse chegado a tempo nesse caso o planeta não teria sido destruído não haveria uma viagem no tempo e o capitão James Kirk teria o seu pai vivo e não morto em combate dessa forma os filmes Star Trek além da escuridão e sem fronteiras não aconteceriam pois a linha temporal no qual eles estão inseridos simplesmente não existiria o que é muito bacana mas como aplicar uma estrutura de condição dentro do código vamos ver logo a seguir no próximo slide vocês perceberam que nós tratamos com a possibilidade de um evento acontecer ou não se alguma coisa acontecer algo vai ser transcrito alguma coisa vai ser transformada algo vai proceder ou seja então se não uma outra coisa vai acontecer de uma outra forma diferente essas duas palavras-chave são a base da estrutura de condição se na linguagem C um exemplo se eu estiver com fome eu vou comer uma maçã ótimo se não eu vou jogar videogame percebam que a possibilidade de um evento ocorrer depende do resultado do meu si vocês com certeza viram isso na aula anterior na linguagem C nós usamos a palavra if para representar o si e a palavra else para poder representar o se não e é nessa hora que os operadores lógicos ou melhor os relacionais entram em ação de uma maneira que vocês vão finalmente conseguir compreender imaginem a seguinte situação eu tenho uma variável inteira chamada idade e eu não sei qual é o valor que está armazenado nessa variável eu vou pedir para que o usuário digite um valor qualquer vou pular essa parte aqui do printf e vou pular logo para o scanf para que o usuário digite a idade dele eu vou ler um valor inteiro e em seguida eu vou armazenar esse mesmo valor na minha variável idade perfeito se a minha variável idade for maior ou igual a 18 eu vou imprimir seja bem-vindo se não vou imprimir o valor você não pode entrar olha só que interessante eu induzi uma estrutura de condição um if se a idade que o usuário digitou for maior ou igual ao valor 18 eu vou imprimir a frase seja bem-vindo se não vou imprimir a frase você não pode entrar eu criei uma condição que determina caminhos diferentes para o mesmo programa então dependendo quando chega nesse nó no if ele pode seguir para um resultado e imprimir uma determinada frase ou pode seguir para outro resultado e imprimir outra frase diferente e essa é a grande mágica da estrutura de condição ela permite que o seu código se torne muito mais versátil ele pode resultar pode retornar um valor diferente dependendo do modo como ele é usado dependendo da forma como ele for tratado e basicamente todo o código na linguagem C à medida que ele vai se tornando complexo ele vai criando enraizamentos diferentes a partir desse if aqui eu poderia criar uma outra linha de código em vez de imprimir resultado e essa linha de código poderia me gerar por exemplo mais três possibilidades diferentes dependendo do resultado de um outro if e a partir daí eu teria três resultados diferentes eu poderia concatenar uma vários resultados aliás baseando um resultado no nó do meu if como que eu faço para poder concatenar um if no outro olha só que interessante se a minha variável a for maior que a minha variável b eu posso pedir para imprimir a frase maior se não na frente do se não eu posso concatenar eu posso juntar um outro if diferente ainda se a minha variável a for menor que a minha variável b vou imprimir menor aliás menor se não eu sei que se uma variável não é maior e ela não é menor que outra elas obviamente são iguais então nem preciso concatenar outro if aqui só dar um outro printf igual ou se você quiser fazer tudo de uma forma um pouco mais complexa um pouco mais bonitinho se não se a for igual a b printf igual também não é nada muito complicado de entender outra coisa interessante reparem que quando você usa um if você não coloca ponto e vírgula nele logo após o parêntese por que não porque dessa forma você amarra ele ao próximo ponto e vírgula ou seja se a minha variável a for menor que a minha variável b printf menor esse ponto e vírgula aqui ele está servindo tanto para fechar a linha onde ele foi inserido quanto para fechar a linha do if ou seja o meu if morre no próximo ponto e vírgula se eu fechar um ponto e vírgula aqui é como se eu não tivesse atribuído nada como se eu deixasse essas duas linhas independentes se a for menor que b não faça nada ponto e vírgula e depois escreva a palavra menor ou seja a palavra menor ia ser impressa na tela independentemente do resultado da expressão a menor que b mas isso gera uma dúvida e se eu tiver se eu quiser que mais de uma coisa aconteça se a minha sentença verdadeira imagine por exemplo que tem lá o seu amigo João e o seu amigo João ele não passa de ano de jeito nenhum e você decide zoar ele você quer que caso a nota dele seja maior que a média imprima a frase parabéns imprima também a frase aleluia e faça com que a variável b receba a por exemplo vamos colocar três expressões se a nota dele for maior ou igual a média você quer que aconteça três coisas diferentes você quer que seja impressa a frase parabéns você quer que seja também impressa a frase aleluia e você também deseja que uma determinada variável receba um valor que é a variável x ou não dá para x receba ou valor a supondo claro que a variável x que eu não declarei seja uma variável do tipo char que possa armazenar caracteres eu quero que esses três acontecimentos sejam amarrados ao meu if se a nota for maior ou igual a média que essas três coisas aconteçam o que eu faço nesse caso eu uso deixa eu só fechar o parênteses que eu esqueci chaves uma vez que eu abri a chave do meu if fechei ali embaixo todo o conteúdo dentro dessas chaves não importa quantas linhas sejam estão amarrados ao meu if e só vão acontecer obviamente caso o meu if seja verdadeiro deu para eu compreender? e para finalizar temos uma forma de if um pouco mais bem elaborada quando você tem múltiplas opções imagine por exemplo que você quer decidir o futuro de uma pessoa baseada na nota que ela teve se ela ganhou a nota 5 por exemplo ela vai ter um imprimir uma certa frase se ela ganhou a nota 10 imprimir uma outra frase se ela ganhou a nota 7 imprimir uma outra frase para não ter que ficar concatenando um if atrás do outro nós podemos usar o comando switch switch e aí você coloca uma determinada variável ou um valor vamos colocar a variável a supondo que a variável a seja uma variável inteira vamos abrir o switch terminar ele aqui case 5 ou seja se dentro da variável a tiver o valor 5 printf abaixo da média vou colocar só abaixo break case 6 vamos imprimir o valor regular break case 7 e assim sucessivamente o switch ele é uma forma um pouco mais elaborada do if e ele permite que você trate os itens de uma forma mais prática eu fiz a seguinte sentença elaborou meu switch baseado na variável a caso o valor da minha variável a seja 5 eu vou imprimir a frase abaixo a palavra abaixo usei o comando break o comando break ele automaticamente ele sai da estrutura de repetição então é muito importante ter muita atenção com ele porque ele serve também para o if a qualquer momento que você usar o comando break dentro de um if ele automaticamente vai quebrar a sentença e vai parar de tentar perseguir aquela possibilidade o seu programa está seguindo uma linha aqui dentro tem um if e tem várias possibilidades aqui vários caminhos diferentes que ele pode retornar ele pode tomar e aqui segue o curso normal do programa aqui tem a possibilidade 1 a possibilidade 2 a possibilidade 3 dependendo do que o seu if retornar ou do seu switch se chegando aqui dentro do seu switch ou do seu if você usou o comando break ele vai quebrar o laço ou melhor a estrutura de condição automaticamente ele vai sair e continuar o programa de onde ele estava então se a minha estrutura for concedida se a variável a for igual a 5 ele vai imprimir a fase abaixo e ele não vai seguir as demais ele vai pular para o resto do programa se não ele pula para o caso 6 se o valor da variável a for 6 ele imprime a palavra regular e aí ele dá um break ele sai da estrutura lógica ele continua o programa normal se não caso seja 7 ele faz outra coisa e assim por diante o switch tem uma forma um pouco mais elaborada que o if e ele usa quando você tem múltiplos caminhos diferentes para uma mesma condição algumas notas importantes você pode concatenar você pode juntar mais de uma sentença usando as estruturas lógicas de comparação o e e o ou ou seja você pode construir um if baseado em uma sentença caso ela seja verdadeira ou falsa e em outra ao mesmo tempo lembrando que para que esse if aqui ocorra para que o conteúdo dele seja executado é necessário que as duas sejam verdadeiras uma vez que isso é paradológico é um e você também pode usar um ou que nesse caso vai incluir que pelo menos uma dela seja verdadeira e tem outros também um pouco diferentes tem o de negação tem o invertido mas isso aí é uma matéria um pouco mais específica eu posso explicar para vocês se vocês pedirem lá no acesso virtual mas por hora para essa aula ela não é tão relevante e basicamente é isso por hoje o conteúdo é só espero que a aula tenha sido um pouco melhor que a anterior ainda estou me acostumando com esse tipo de ambiente e na aula que vem vamos aprofundar um pouco mais aprendendo sobre as estruturas de repetição eu peço encarecidamente que vocês leiam o material da apostila e acompanhem o ambiente virtual postando qualquer dúvida que venha a seguir no mais é apenas isso um abraço até a próxima e aí e aí e aí e aí